Estamos no problema 31. Um clube de costura está a fazer uma colcha de 25 quadrados em que o lado de cada quadrado mede 30 centímetros. Muito bem, 25 quadrados, 30 por 30. Se a colcha tiver 5 linhas e 5 colunas, qual o perímetro da mesma? Bem, vou desenhá-la. Portanto, 5 linhas e 5 colunas são todos quadrados. Então, a colcha em si também vai ser um quadrado. Tem 5 linhas, 1, 2, 3, 4 e 5. E depois, 1, 2, 3, 4, vai ser 5 por 5. Cada lado destes quadrados terá 30 centímetros. Então, que comprimento terá um lado desta colcha? Vai ter 30 vezes 5. Logo, será 150 centímetros. Este vai ser 150 centímetros. 30 vezes 5. E este também vai ser 150 centímetros. Portanto, o perímetro é 150 mais 150 mais 150 mais 150, que é 600. Então, a opção certa é a C. Os quatro lados desta figura vão ser dobrados e colados para fazer uma caixa. Muito bem. Qual será o volume desta caixa? Vejamos. Se cortarmos isto e dobrarmos onde estou a desenhar estas linhas verdes, ficaremos com uma caixa. O que queremos saber é qual é o volume. Bem, o volume é a área da base vezes a altura. Portanto, se fôssemos dobrar aqui, a caixa ficaria mais ou menos assim. Temos aqui a base. Aqui está ela. Esta é 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é 5 por 5 na base. Depois, cada lado vai ter 2 de altura. Se dobrarmos isto para cima, será 2 de altura. Assim. Este lado, quando dobrarmos, vai ficar mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Este lado, quando dobrarmos, vai ficar mais ou menos assim. Este, quando dobrarmos, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Ao todo, a largura é 5. A profundidade é 5. E a altura é 2. Portanto, o volume é 5 vezes 5, que é 25, vezes 2, que é igual a 50. A opção certa é A. Problema 33. Onde é que está o 33? Acho que está na página seguinte. Ok, vou colar e copiar aqui. Devia colar e copiar todos. Muito bem. Diz aqui que o globo da sala de aula tem um diâmetro de 18 cm. Se formos do centro para a superfície, são 18 cm. Qual das seguintes hipóteses é a área aproximada da superfície? Ah, desculpem. Acabei de desenhar, mas foi o raio. Tem um diâmetro de 18 cm. Isto é 18 cm. Qual das seguintes hipóteses é uma área aproximada da superfície do globo em cm²? A área da superfície, temos a fórmula, é-nos dada em função do raio. Portanto, se o diâmetro é 18, qual é o raio? O raio é metade do diâmetro. Logo, é igual a 9. Vamos por isso aqui. Portanto, a área da superfície é igual a 4π vezes o raio ao quadrado, vezes 9 ao quadrado. Isto é igual a 4 vezes 81 vezes π. Ou seja, é 324π. Vejamos, 324π. Se tentássemos adivinhar, vejamos as hipóteses. π é mais do que 3, portanto este valor vai ser mais do que 3 vezes 324. Então vai ser cerca de 1.000, ou um pouco mais do que isso. A única opção que se aproxima deste valor é a d. Se quiséssemos confirmar, poderíamos multiplicar por 324 vezes 3,14, que é igual a 1.017,4. Muito bem. Problema seguinte. Problema 34. Vou copiar e colar o 34 e o 35 ao mesmo tempo. Já está. Vamos pôr isto aqui. Muito bem. Vamos começar. O retângulo abaixo tem um comprimento de 20 metros e a largura de 10 metros. Então este é 10 e este é 20. Escolhemos este porque parece maior do que este. Este é o 10. Não se parece com 10. Se os 4 triângulos forem removidos do retângulo, como podemos ver, qual será a área da figura? Qual é a área antes de os retirar? É 20 vezes 10. Essa é a área de todo o retângulo. Portanto, é 200. Depois, que área é que estou a remover? Bem, qual é a área de cada um destes triângulos? É a base vezes a altura vezes 1,5. Esta é a área de um triângulo. Se fizéssemos somente a base vezes a altura, iríamos calcular a área deste pequeno retângulo aqui. Então a área deste é 4 vezes 4, que é 16, vezes 1,5, que é 8. Isto também vai ser 8. Este também vai ser 8. E este também. Portanto, vamos retirar 4,8 desta área. Assim sendo, vamos retirar 32, menos 32. Isto é 168. A opção é C. Problema 35. Se R, S, T, W é um losango, ser um losango, diz-nos que todos os lados têm comprimentos iguais e são paralelos 2 a 2. Qual é a área de W, X, T? Portanto, este aqui. Muito bem. Então, isto é algo que podemos ou não ter aprendido acerca dos losangos. As suas diagonais interceptam-se sempre num ângulo reto. Vamos ver o que podemos ver mais. Este tem 60 graus. Então este tem 30 graus. Vejamos o que conseguimos disto. Este é 12. Então este também é 12. Muito bem. Estou a ver onde querem chegar. Este tem 90 graus. Este também tem 90 graus. Este é um losango. Portanto, todos os lados são iguais. Se este é 60, este é 90. Então este tem de ter 30 graus. Depois, podemos mostrar algo muito forte. Estes são triângulos semelhantes. Seja qual for o comprimento deste segmento, este terá o mesmo comprimento, porque é um paralelograma e as diagonais bissetam-se. Este lado é igual àquele. Aquele é igual ao outro. Portanto, estes triângulos são congruentes. Este vai ter 60 graus também e este vai ter 30. Mas se temos um de 60, vou escrever isto como cor diferente. Se temos um triângulo 60, 60, 60, todos os ângulos têm 60 graus, então estamos a lidar com um triângulo equilátero. Isto diz-nos que todos os lados são iguais. Portanto, se este lado é 12, este lado também é 12. Este lado aqui também tem de ser 12 e aqui também. Se todo este lado é 12, que comprimento temos aqui? Já sabemos que, num paralelograma, as diagonais bissetam-se. Então este comprimento é 6 e este comprimento é 6. Muito bem. Vejamos. Se estes comprimentos são 6, será que conseguimos descobrir qual é a altura? Se conhecermos a base e a altura, estamos prestes a descobrir a área do triângulo. Vejamos se podemos usar o trema de Pitágoras. Se chamarmos este x, podemos dizer que x² mais 6² mais 36 é igual a 12², que é 144. Podemos dizer que x² é igual a... Quanto é 144 menos 36? É 108. Vejamos. 108. x² é igual a 108, logo x é igual à raiz quadrada de 108. Podemos simplificar isto ainda mais, pois 9 cabe em 108 12 vezes. Vamos fazer isso. x é igual à raiz quadrada de 9 vezes 12, que é 108. Portanto, é igual à raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 12, que é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 é o mesmo do que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, isto é 2 vezes 3. 6 raiz quadrada de 3. Podíamos ter dito que isto era igual à raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 3. Muito bem. Então, 6 raiz quadrada de 3, que é este lado. Qual a área deste triângulo aqui? É 1 meio vezes esta base, vezes 6, vezes 6 raiz quadrada de 3. Ou seja, é 1 meio vezes 6, 3, vezes 6 raiz quadrada de 3. É 18 raiz quadrada de 3. Agora, isto é só para este triângulo. Este triângulo é congruente com este. Portanto, terá exatamente a mesma área. Podemos fazer o mesmo argumento para todos os triângulos. Todos estes triângulos são congruentes. Então, esta área do losango vai ser 4 vezes a área deste. É isto que é pedido? Não. É a área de WXT. Bom, mas isso acabámos nós de descobrir. Não era pedida a área do losango todo. Era só a área deste triângulo aqui, que já descobrimos qual é. É 18 raiz quadrada de 3. Estou a pensar se haverá uma forma mais simples de fazer isto. Talvez exista uma forma para a área de um losango que me possa ter esquecido. Mas, apesar disso, conseguimos provar isto. É sempre bom irmos aos princípios básicos. De qualquer modo, encontramos-nos no próximo vídeo.